Salve galera, Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilhe Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, de jogos variados Esse tem que ser o maior, vamos juntos hein, tô contando com vocês aí E ó, não esquece hein, normalmente às 8h30 de segunda a sábado temos live 8h30 da noite viu, é o pai fio, cê é louco Tá, 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 tá Time over, don't get Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL arthly A CIDADE NO BRASIL illness A CIDADE NO BRASIL I BOWER Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Round 2, Fight! Você está gostando? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí